O Fortaleza tá voando na temporada, é um dos favoritos ao título da Copa Sul-Americana e começou muito bem o Campeonato Brasileiro. O ano passado, quando estava mal no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza fez o movimento de melhorar o time no meio da temporada. Algo que pode acontecer no meio do ano também, não reformular, mas melhorar como fez na última temporada, deixar o time melhor em meio à temporada. Pensando nisso, no vídeo agora, eu peguei alguns nomes que foram especulados no time do Fortaleza no início do ano e que podem voltar a ser especulados, que podem voltar a ser pauta pro time do Fortaleza no meio do ano, na próxima janela de transferências em julho. Nomes que podem voltar e alguns eu acho que é bem possível que novamente o Fortaleza tente e que melhorariam, ou não, a gente vai, cada um tem sua opinião, o time do Fortaleza. Antes de trazer aqui as negociações que não aconteceram, mas podem acontecer já na próxima janela, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo. Ainda muito na divulgação do conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda pra mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos de Fortaleza, então deixa o teu like que assim o YouTube vê que tu quer mais conteúdos como este e te recomenda mais conteúdos como este aqui. Eu sou o Dino e eu vou falar um pouquinho de alguns reforços que foram especulados e podem ser especulados novamente no Fortaleza. Bom, eu vou começar hoje com o Lucas Merola, jogador do Huracan. Foi especulado quando se buscava ali um zagueiro canhoto. O Bernardo Chapo foi contratado, jovem, professor. Mas assim, pode virar uma portada de mercado na minha opinião, porque o Lucas Merola segue em final de contrato com o Huracan e segue sem jogar, segue sem ter espaço porque ele está em litígio com o clube. Não é uma decisão técnica, é uma decisão jurídica. O jogador vai acabar o contrato, o time vai sair sem o time receber nada, os caras queriam renovar, queriam fazer alguma negociação, ele não quis, quer sair, e aí ele passa em jogar, ele entrou em litígio com o clube. É uma portada de mercado, porque 27 anos, um dos melhores zagueiros da Argentina na última temporada, o Boca queria, todo mundo queria, há uma possibilidade de ele ir para o México, onde se paga bastante, vai ficar livre. Acho que vale a pena tentar, porque é uma grande oportunidade no mercado, o Lucas Merola livre, nesse momento. Há uma preferência do jogador a jogar no México, a informação que isso acontece, é uma proposta boa para ir no México, mas cara, dá para tentar, porque é uma oportunidade. Quem foi especulado que está livre ainda é o Alexandre Pato, né, ele postou a Leão, depois foi descartado, livre no mercado. Marcelo Paz negou negociações com o jogador, mas se precisar de um atacante, o cara está livre no mercado, então deixa de ser uma oportunidade. Eu acho difícil, acho complicado, vai depender muito se tiver poucas possibilidades no mercado, e o jogador daqui a pouco ali, o Fortaleza no caso, perder alguns jogadores, porque a coisa está muito bem no seu ataque, mas quem apostou no Lucas Lima, Pato, que lá foi muito mais jogador que o Lucas Lima. Bruno Zappelli, jogador do Belgrano, agora apareceu até nas seleções de base da Itália, atacante foi especulado no início da janela, foi especulado no Vasco também, 20 anos, grande promessa, acho bem possível ele ser especulado mais uma vez, porque é um cara promissor, é um cara que está numa crescente na carreira, ainda muito novo, acredito que a tendência maior é ir para a Europa, até pela nacionalidade italiana, não vai contar como estrangeiro no futebol europeu, mas acho também uma possibilidade de ele ser especulado mais uma vez. Mesma coisa o Breno Lopes, que já foi especulado várias vezes no time do Fortaleza, sempre é especulado no Fortaleza, incrível. O Gério Nistoano trouxe que o Fortaleza tentava um empréstimo do jogador, mas que o Palmeiras não queria negociar em definitivo sem empréstimo, não. É, cara, 27 anos, se faltar no meio do ano o atacante, dá até para tentar um empréstimo de novo, porque ele está sem espaço, continua com pouco espaço no time do Palmeiras, se não completar os 7 jogos, dá para tentar sim a contratação, então acho possível, porque toda janela ele é especulado no time do Fortaleza. Outro zagueiro canhoto que foi especulado naquele período foi o Dória, do Santos Laguna, 28 anos de idade, mesma onda de zagueiros canhotos, só que esse aqui dificilmente vai virar uma portada de mercado, porque ele tem contrato em 2025 com o Santos Laguna, já está no México, já está ganhando um bom dinheiro no México, e jogando super bem lá no futebol do Chaves. Só que dificilmente vai ser fácil ele rescindir o seu contrato, ou o Fortaleza ficar muito necessitado de um zagueiro canhoto na próxima janela, o que não é a tendência. Outro nome aí que foi especulado fortemente foi o Marinho, do Flamengo, outro que o Marcelo Paz chegou a negar publicamente o interesse. Eu agora acho difícil, porque o Marinho, cara, não tem porquê ser do Flamengo, ele tem contato até o final do ano, chegou o São Paulo e conhece ele, fica lá, se fosse ele, melhor eu ficar lá, porque se ele terminar bem a temporada, pode fechar um grande contrato. Se ele não terminar bem a temporada, não muda tanta coisa dele no mercado, ele está lá, está ganhando bem, está tentando jogar, acho que para o Marinho não faz sentido, a não ser que isso seja muito interessante para ele. Fora isso, não tem porquê sair do Flamengo nesse momento. Mas eu não daria como impossível ele aparecer no Fortaleza, mas aí em 2024, porque daí vai acabar o contrato dele. O mesmo motivo, dependendo de como acabar o contrato dele, tentar o Marinho livre no mercado no final da temporada, é sim também uma possibilidade. Mas enfim, comenta aqui embaixo a opinião desses jogadores que foram especulados no time do Fortaleza na primeira janela, quais deles tu acha que vão ser especulados e quais tu tentaria a contratação na segunda janela. Esqueci de alguém que foi especulado fortemente na primeira janela? Comenta aqui embaixo no vídeo para lembrar o pessoal. Muito obrigado por ter te dado esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.